força do mal, libertando a todos. Então nós também, porque somos batizados, somos convidados a passar por onde quer que passemos, fazendo o bem, levando esta mensagem de amor e de paz a todos os nossos irmãos. Mas no dia do batismo de Jesus, ele se apresentou ali às margens do Rio Jordão, onde todo o povo se apresentava para receber um batismo de conversão, um batismo de perdão dos pecados. Jesus não precisava do batismo por esse motivo, mas apresentando-se ali nas águas do Rio Jordão para receber esse batismo das mãos de seu primo e precursor João Batista. Ele estava se solidarizando com toda a humanidade pecadora. Ele veio para nos libertar e ele queria começar a sua missão ali, junto daquele povo. Recebendo aquele batismo, não para perdão dos pecados, porque Cristo é Deus, filho de Deus, palavra eterna encarnada que está presente entre nós. E ele, recebendo aquele batismo, ofereceu tanto a João, quanto a todas aquelas pessoas que ali se encontravam, a oportunidade de ver confirmada a sua missão e, sobretudo, a sua filiação divina. E é por isso que o evangelista nos descreve que quando Jesus Cristo saiu das águas e estava rezando, o Espírito Santo, em forma visível, parou sobre ele. E uma voz, a voz do Pai, disse Este, tu és o meu filho amado, em ti põe o meu bem-querer. Imaginemos, portanto, hoje, o que esta palavra diz a cada um de nós. Pelo nosso batismo, somos filhos amados de Deus também. Em cada um de nós, ele coloca o seu amor, o seu bem-querer. Mas nós precisamos, simplesmente, sair desta igreja ainda mais decididos a viver o que este batismo significa. O mundo poderia ser muito melhor, talvez do jeito que nós também queremos, mas muito mais ainda do jeito que Deus quer. Se cada um de nós, batizados, acolhêssemos de coração esta palavra da liturgia de hoje e decididos vivêssemos nas palavras e nas atitudes o que o batismo, enquanto um sacramento que nos regenera, significa para nós. Vivamos como templos e moradas de Deus. Externemos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes, aquilo que nós acreditamos. Não esperemos pelos outros. O mundo precisa de batizados conscientes e comprometidos com este reino de Deus. Ele espera muito de nós, porque ele nos ama e nós somos seus filhos. filhos e filhas amados, que nós possamos, hoje, renovar o nosso batismo e, decididos, viver aquilo que ele significa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. E agora é um momento importante, eu convido a todos a ficar de pé e nós faremos a renovação das promessas do nosso batismo. Que a nossa resposta, seja ela de a renúncia ou a afirmação da nossa fé, seja de fato uma resposta de convicção, que saia do fundo do nosso coração e que determine o nosso modo de viver hoje. Irmãos e irmãs, o amor de Deus infundiu em nós uma vida nova, nascidos da água pelo poder do Espírito Santo. Portanto, na festa do batismo do Senhor, renovemos nossa fé e nossa adesão a Deus e a Igreja, comprometendo-nos cada vez mais com o reino de Deus. Renunciamos. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renunciamos. Para viver como irmãos, renunciais a tudo que vos desune? Renunciamos. Para seguir a Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renunciamos. E agora eu quero ouvir uma resposta ainda mais forte, cheia de entusiasmo, porque acreditamos nesse Deus de amor. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Cremos. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Cremos. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Cremos. Fazei-nos, ó Pai, fiéis a esta nossa profissão de fé, a fim de que, comprometidos com o vosso reino, possamos instaurar a justiça e a concórdia entre todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preces da comunidade. Irmãos, o Pai do céu tem planos maravilhosos para nós. Quer que sejamos colaboradores da missão de seu Filho, peçamos-lhe com confiança. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei, ó Senhor, todas as comunidades eclesiais, para que reconheçam sua missão de anunciar aos pobres a libertação e a justiça. Rezemos, ó Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Sustentai com vossa graça os que foram batizados na infância, para que redescubram o sentido do batismo, correspondam com uma resposta livre e pessoal. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Amparai, Senhor, todos os que receberão a crisma este ano, para que, com o dom do Espírito de Cristo, se tornem plenamente cristãos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai, ó Deus, os pais que batizarão os seus filhos neste ano, para que estejam conscientes da responsabilidade que assumem e os façam crescer na fé. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, ouvi a oração que vosso Espírito nos sugeriu. Dai-nos a inteligência para discernir vossos planos de salvação e coragem para vivê-los. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.